Carro de Boi Carro de Boi Carro de Boi Carro de Boi Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão 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 Poeira entra em meus olhos Poeira do meu sertão 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 Poeira, poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira, poeira do meu sertão Poeira do meu sertão